E você sabe que a esperança é que move uma pessoa, a esperança é que move uma sociedade. Israel tinha uma promessa e essa promessa gerou uma esperança. Hoje nós também temos uma promessa. A promessa de Deus pra mim e pra você é a promessa de vida eterna, é a promessa de que Jesus vai voltar. E essa promessa nos enche de esperança e nos faz estar aqui hoje estudando a Bíblia. Tá certo? Então Israel vivia como escravo, mas tinha uma promessa de que viria o libertador. E essa promessa gerava neles, produzia neles uma esperança. Então Israel aguardava ansiosamente a chegada desse tal libertador. Mas o tempo passava e o libertador não vinha. E finalmente Deus os libertou. O instrumento que Deus usou foi Moisés e também Arão. Mas entenda que o libertador não era Moisés. O verdadeiro libertador é Jesus. E Moisés era somente um instrumento e um tipo do verdadeiro libertador que é Cristo Jesus. Então nesse caso, nesse contexto todo, Deus envia Moisés ao Egito pra que ele pudesse ser o instrumento de Deus pra Deus tirar o povo da escravidão. E assim foi. Deus tirou Israel da escravidão. Deus tirou Israel da escravidão. Deus tirou Israel da escravidão.